Fala galera, beleza? Então hoje a gente vai fazer o unboxing e o review. Um boxão porque eu já abri a caixa, eu tô usando uma, um né, um iluminador. Vou mostrar pra vocês o que que vem dentro e qual que são as configurações dele, né, desse set light que eu comprei. Então dentro da caixa já tem que tá montado, mas tem um manual. Manual tem inglês e alemão, eu acho que é alemão, essa linguagem que tá aqui, com toda certeza. Ele é um de 20 por 28 polegadas, né, softbox. E as configurações dele estão aqui, ó. O tamanho é uma lâmpada de 58 watts de LED, que eu prefiro pegar de LED, com temperatura de 5.500 Kelvin. O tempo da lâmpada é de 25 mil horas, que tá falando aqui. E do recesso aí, então é uma lâmpada de LED bem grande, né. Temperatura de 5.500 Kelvin, de tamanho 20 por 28. Vamos ver o que tem na caixa aqui. Esse cara aqui. Isso aqui é um pano pra você poder fazer um, tipo, um cenário pra você tirar a foto das coisas. Ele vem, bem grande. Não sei qual que é a medida dele, mas ele é bem grande, ó. Bem grande mesmo. Eu já usei algumas vezes. Bem, uma bag pra transportar pros dois. Caso você queira. Vamos montar a bag aqui. Deixa eu tirar essa caixa aqui da frente. Caso você queira montar os dois, ó. Vou montar os dois na bag. Bag é uma bag, né. Tem muito o que falar. Qualidade pra você carregar o set lá, que vai ficar bom com o cabelo aqui dentro. Então vamos, a gente vai montar o set aqui, depois a gente já, já ver se vai caber aqui dentro. Aqui tá a lâmpada. É bem grande. Como eu falei, a temperatura dela ali, 5.500 Kelvin. Ela é bivolt, automática, 110 vezes 20. Com 25 mil horas, é isso. No manual aqui, ó. 25 mil horas de duração. De 58 watts. Ela é bem forte. Tô usando ela aqui, vocês vão ver ela aí. Vou mostrar pra vocês aí. Aqui tá o refletor. O refletor tem um fio grande. Poderia ser um pouco maior, eu acho. Esse fio aqui que liga, adaptador padrão reunido, que eu moro aqui. O botão pra desligar e ligar. Não tem dimmer pra você controlar a potência do LED. Ele tem ajuste de altura e de lado, que você põe ele assim, no caso, né. A frente passa o ferro aqui. Na verdade, se você colocar ele aqui, ele também tem ajuste de altura. E se você colocar aqui, ele vai ter ajuste de lado assim, ó. Se você colocar o ferro aqui. Então, adrume ele aqui, ó. Vai adrume ele aqui, vai travar a luz dele aqui dentro. Ó, travou aqui, ele ficou aberto. A luz, é só rosquear aqui. Beleza? Lembrando de nunca fazer muita força nesses sofitas que vem, porque ela é meio padrão. Então, se você fizer muita força aí, você pode quebrar ele. E aqui tá o que você põe na frente. Pra não ficar a luz direta, pra ele dar uma diminuída. Ele é de velcro. Tem velcro nas quatro pontas. Você coloca ele assim. Você vira ele aqui, ó. Vou colocar aqui. Eu gostei bastante, achei bem prático. Ele é assim, certo? Aí você coloca o lugar aqui embaixo. Tamanho razoavelmente grande. E o trepé. Eu só entendi um negócio que vem aqui, ó. Maybe in China. Maybe. Tá vendo aí, ó? Por que maybe? Não sei dia. Maybe. Mas enfim, né? E aqui tá o trepé dele. Não pesado, leve, pra você poder levar pros lugares. O pé dele não é aquele solto, tá vendo? O trepé aqui, ó. Ele tem uns ganchinhos, pra você não perder a referência. Então tá aqui, pra ele ficar mais mole, pra poder abrir. Então, abriu. Eu achei bem bom o trepé dele. Segura bem o peso da lâmpada. Aqui tem três ajustes de altura. Um ajuste de altura. Ele tem limitador, você não consegue puxar mais o que ele vem, certo? Então tem um aqui. Eu vou abaixar pra abrir o outro. Aqui. E abre o outro. Com limitador também, tá vendo? Não ganhei mais que isso. Vai ficar numa altura boa. Não lembro exatamente o que eu decidi a altura, mas ó. Guarda sozinho também. Eu achei bem bom. Eu vou mostrar pra vocês aí. Eu tô fazendo com o set light, um só ligado. A minha sala é grande, relativamente grande. Eu vou desligar pra vocês verem como é que fica a diferença. Ó, desliguei. Vocês viram que ficou bem escuro. Então eu vou ligar de novo. Eu vou ligar o outro, ali no pano. Pra vocês verem como vai ficar com dois ligados. Sem outro império. Eu vou por ele aqui no chão. Agora tá ligado os dois. Eu tô usando uma lente de 3.5, com velocidade de 60, com 800 ISO, numa Sony mirrorless. Então eu acho que um desses já tá bom. Eu não sei como é que tá a imagem com dois ligados, que eu não vi, eu só vi com um. Mas falta a gente ver se vai acabar tudo na bag. O tripé. Eu acho que é melhor levar ele na caixa aqui mesmo. Será que ele cabe na caixa aqui? Cabe na caixa, isso é bom. Porque esse tripé aqui, ele pode rasgar a mochila. Vou colocar até no saco aqui, ó. Certo? Agora eu vou pegar a câmera e vou virar pra vocês verem eles ligados. Olha, então esse aqui é o tamanho dele. Certo? Vamos ficar na frente aqui pra fazer uma imagem aqui, ó. Eu acho ele bem bom, se você quiser fazer uma luz de rebate nele, acho que fica bem bacana. Como eu falei, você consegue virar ele. Olha lá, muito fácil. Vira ele assim, vira ele assim. A gente pode mexer aqui. Pode colocar ele ao contrário de pé. Se eu tirar ele aqui, ó. Posso colocar ele de pé. Ele pede assim, ó. Vira ele assim, no caso. Você relula aqui. O botão liga, desliga. Ligou, desligou, acende na hora. Olha, tudo bem fácil de mexer com ele ligado. O peso não interfere em nada. E ele é bem leve. Não falta guardar ele na bag. Vamos guardar ele na bag, então. Agora eu vou pôr isso aqui dentro disso aqui, ó. Ah, ficou difícil. Aqui dentro, a lâmpada. Não esquenta. Tá fria. Achei bem legal esse sistema de estravar a lâmpada. Bem bacana. Ele tem uma bola redonda que ele entra no meio do soquete. Bem bacana. Bem legal. Bem fácil. Bem bacana, o outro aqui, ó. A falta de sorte de leira. E, ó. A falta de sorte de leira. E, ó. A parte de sorte de leira. Eu tenho as caixas vazias aqui do outro set, eu vou pôr, só para a gente ver se cabe tudo. Eu acredito que cabe sim, vai faltar o outro pipé. Como eu não tenho outro pipé, vou pôr mais ou menos uma garrafa de água do mesmo tamanho, só para a gente ver se realmente vai caber. Cabe, tem um espaço aqui para pôr o resto do pipé, que daria. Tá leve, bem leve, bem bom, gostei. E vou deixar o link na descrição aí para quem quiser comprar. Ah, ele vem com dois desse pano branco. Um aqui dentro e tem um outro aqui. Beleza, então é isso aí galera, espero que tenha gostado. Beleza, então é isso aí jovens, hoje o review do meu set light que eu uso para fazer os vídeos. Espero que tenha gostado, dá um like, curte, compartilha, ativa o sininho e se inscreve no canal, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.